Série sobre a tríplice coroa do Cruzeiro, que tá completando 20 anos. Mas antes, bora de informações ao vivo, porque o Cruzeiro tá forte na busca por contratações e dois possíveis reforços estão deixando a torcida empolgada. Everton Ribeiro e Lucas Romero. Informações com o Lúdice Cianci, que está na toca da Raposa 2. Como é que estão essas negociações, Lúdice? Muito boa tarde pra você, queridona. Fala, queridão. Muito boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Pois é, o Cruzeiro tá tentando trazer, na verdade, esses dois nomes de volta, né? O Romero, hoje ele tem contrato com o Leon do México, o contrato dele por lá vai até 2025, até o fim de 2025. Então o Cruzeiro teria que fazer uma negociação aí pra encerrar esse contrato um pouco antes, talvez, enfim. E segue, então, nessas conversas pra tentar trazer o volante pra cá. Ele que tava com o Larcamon, né? O Larcamon trabalhava lá no Leon, então já tem essa afinidade com o treinador e também com a torcida por aqui. E o Everton Ribeiro, né? Que tem contrato com o Flamengo até o próximo dia 31, agora finalzinho do ano. Uma situação que ainda tá indefinida e o Cruzeiro espera, então, essa definição do contrato. Como fica a situação do Everton Ribeiro lá com o Flamengo pra aí sim tentar trazer, fazer essa investida real pra tentar trazer o jogador aqui pra próxima temporada. Mas já foi revelado o interesse, né? O Cruzeiro já revelou esse interesse ao Everton Ribeiro e agora espera, então. Mas os cruzeirenses estão enchendo as redes sociais dele pedindo pra ele voltar. Boa, Ludinho, muito obrigado. Ótima tarde pra você, seriam duas boas contratações. Gente, e a tríplice corona do Cruzeiro, hein? Tá completando 20 anos. Até o ano de 2003, gente, nenhum clube desse Brasilzão de meu Deus tinha vencido o Estadual, Copa do Brasil e o Brasileirão na mesma temporada. Aí rolou um 2003 inesquecível que tinha um timaço Alex Aristizávão Gomes, um timaço comandado pelo Pofechou Luxemburgo ainda. Aí o Gé preparou uma série com três episódios com os bastidores daquelas conquistas. Dourada e imponente. Pode não ter sido a mais importante, mas foi a taça que abriu caminhos em um ano mágico. A festa é azul e branca na Capitão Mineira. O Gézé falava assim, esse campeonato rural, esse campeonato rural, que não sei o que, que só atrapalha, que não sei o campeonato rural. Aí eu falava, Gézé, vamos ganhar esse campeonato rural, que é o maior ganhar de que perder o campeonato rural. E depois deu a triplice de coroa com o campeonato rural, né? No dia 16 de março de 2003, o Cruzeiro erguia o troféu de campeão mineiro. É campeão! É campeão! O título foi conquistado em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, na penúltima rodada do campeonato. E acredita que a taça quase não chegou para a festa? Valdir, a taça veio? A taça deve estar chegando. Valdir Barbosa era gerente de futebol do Cruzeiro na época. Explica o que aconteceu. Se nós ganhássemos da URT em Patos de Minas, o Cruzeiro seria campeão mineiro. Nós conversamos com a Federação Mineira de Futebol antecipadamente, para que a taça pudesse ir. Mas a taça não foi. E o Cruzeiro foi cobrar da federação. E acabamos chegando a um acordo e tivemos que mandar uma aeronave, um King Air, na ocasião, de volta a Belo Horizonte, para buscar a taça e também o carregador da taça, que é da Federação Mineira de Futebol. Vocês já estão levantando o troféu? É, estamos aqui levantando, estou na taça no lugar mais seguro. A jornada do Cruzeiro no estadual também começou com uma viagem. E para outra cidade do Alto Paranaíba, Araxá. O time ficou concentrado na tranquilidade desse hotel com águas termais. Na época, seu Barça Nufo trabalhava na recepção. A alegria era imensa em ter o time do Cruzeiro aqui conosco aqui. E não só eu, mas também a cidade inteira movimentou em volta da temporada do Cruzeiro aqui em Araxá. Um time que tinha nomes como David, Aristizábal e o veterano Marcelo Ramos. E foi uma novidade muito grande para as pessoas que estavam ali no hotel, né? E ver os jogadores, ver os ídolos, né? Foi uma situação diferente até para a gente ter esse calor humano também da torcida, dos funcionários do hotel. A ideia de levar o time para o interior foi de Vanderlei Luxemburgo, comandante da Tríplice Coroa. Ele começou a montar o elenco multicampeão no final de 2002. E um nome não podia faltar. Eu mandei ali e falou assim, eu quero o Alex. Eu falei assim, não. O Alex não vai dar, não. Nós acendimos o contrato dele. Depois de uma passagem rápida em 2001, Alex tinha sido descartado pelo Cruzeiro. Eu ainda tinha contrato com o Cruzeiro para 2002. Mas, para minha surpresa, em janeiro de 2002, a diretoria do Cruzeiro acaba me dispensando. Eu tive que dar toda uma volta. E passados nove meses, setembro de 2002, o Luxemburgo me liga. O treinador chamou o Alex de volta e fez uma promessa para a diretoria. Eu garanto que vai dar certo. E outra coisa, se ele não der certo, você pode descontar o meu salário. O que fez o Alex em 2003 está gravado na memória dos cruzeirenses. O Alex bateu, gol! Mas ele foi também personagem de um episódio curioso que aconteceu ainda na pré-temporada em Araxá. O Cruzeiro disputou um amistoso com o time da cidade, União Araxá. Mesmo com muita chuva, as arquibancadas estavam cheias. Seu Marcos estava lá para ver o filho, que era jogador do União Araxá. E foi parar numa confusão dentro de campo. Por causa de uma trombada que ele deu com o Alex, e veio um jogador do Cruzeiro, que se me engano era o Paulo Miranda, e deu uma cabeçada nele. Então, nessa hora, o sangue ferveu. Ele não pensou duas vezes. Eu fui no portão, firmei o portão, o portão abriu. No que ele abriu, eu entrei correndo para dentro do campo. A invasão foi registrada nessa foto. Todo mundo parou, a polícia chegou, foi realmente um tumulto. Mas a minha intenção era não deixar meu filho ser agredido. Tumulto controlado e o Cruzeiro venceu o jogo por 8 a 2. O Cruzeiro sobrava em campo, como foi em toda a campanha naquele estadual. A gente ganhou o campeonato mineiro, com todo respeito às outras equipes, com muita tranquilidade. Um dos principais jogos foi o clássico contra o Atlético no Mineirão. O Cruzeiro saiu atrás, mas venceu por 4 a 2. Alex marcou duas vezes. E ainda deu passe para o David e para o Marcelo Ramos fechar o placar. Ele com uma visão de jogo, jogo maravilhosa, um craque, conseguiu me ver ali, dar um passe de letra. E eu no meu estilo, de colocar bem a bola de chapa, consegui fazer o quarto gol. O camisa 10, bancado por Luxemburgo, foi o artilheiro do Cruzeiro com 9 gols. Um deles, na vitória por 4 a 0 em cima da URT. Naquele jogo que garantiu o título antecipado. E a taça que chegou de avião, voltou do mesmo jeito para BH. Dessa vez, junto com o time. Foi muito bacana, porque a gente queria mesmo, não, o campeão tem que estar com a taça. Mesmo se a gente voltar de ônibus, tem que voltar com a taça. Mas aí, foi bem bacana essa situação mesmo. O time voltou para casa em festa, mas ainda faltava um jogo para o fim do Campeonato Mineiro. Esse seria aqui no Mineirão, diante da torcida. E o Cruzeiro ainda tinha uma missão a cumprir. Terminar o estadual invicto. A partida foi contra o Tupi, campeão do interior. 4 a 0 em mais um show do Alex, que marcou por cobertura. Abertura. De cabeça. De Alex para o Cruzeiro. Possível para o Alex. E com a marca registrada dele, de letra. Cruzeiro, está de parabéns, fez um belo campeonato, estou fechando o cheiro de ouro. O Cruzeiro fechou o estadual com 10 vitórias, 2 empates, o melhor ataque e a melhor defesa da competição. E aquilo ali nos sinalizou que nós poderíamos ter um ano maravilhoso. E ali marcava a abertura de um ano mais vitorioso do clube na sua história, né? A gente nunca prevê o que vai acontecer e o tanto que aquilo ali fez parte da história do Cruzeiro. Se liga que amanhã tem o segundo episódio com a conquista da Copa do Brasil, viu? Agora vou falar do Galo aqui porque o Atlético está ansioso.